Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes beleza? Esse é o Trimega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Rio Tobas. São vídeos todos os dias de diversos quadro a quase toda hora aqui no canal. Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo porque a previsão de aquário para 2017. Assista tranquilamente porque tem muita novidade dentro desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos lá. Aquário, previsão para 2017. Para o nativo de aquário, esse ano será marcado por algumas preocupações e que poderá abalar de alguma forma a sua autoestima. Problemas relacionados com emprego ou com saúde poderão surgir em 2017. Durante este ano, deverá tomar especial cuidado na hora de tomar algumas decisões, pois as coisas podem ou não correr bem dependendo das escolhas que faça. Por outro lado, 2017 será para este nativo um ano de crescimento interior. além de se tornar uma pessoa mais paciente, também se tornará mais compreensiva. Durante todo o ano, deverá ser você mesmo. Ouça conselhos, mas nem sempre os siga. Aliás, deve confiar plenamente em si mesmo e ouvir a voz do seu interior. É muito importante se der ouvido a sua instituição. Do amor, se está em um relacionamento, o seu comportamento durante o ano de 2017, tende a mudar devido a algumas situações que irão surgir. As inseguranças do seu parceiro podem ser um problema para você, embora venha a se resolver uma vez que este ano é de compreensão. Poderá surgir ainda um convite para algo mais sério na sua relação, como tornar esta oficial, casar ou até fortalecer e firmar laços. Embora com as complicações já referidas, e apesar do ano não ser fantástico, este nativo terá uma coisa muito boa, O que o amor será dos setores mais protegidos. Para os que estão só, eles vão começar o ano sozinhos, preservando a amizade. Ao meio do ano, a sua vida emocional sofrerá uma grande atração e a paixão tomará conta de você, podendo levá-lo a tomar decisões impulsivas. Tenda cuidado. Num trabalho e finanças. Embora este ano não se apresente fácil, e a conjuntura para este nativo não seja a ideal. Não significa que venha superar a dificuldade, pois como já foi referido, terá a oportunidade de fazer escolhas. Mudar depende apenas de si mesmo. Este ano, o receio e a insegurança poderão ser dois inimigos, e é importante que lute contra, confiando mais no seu potencial e acreditando que é capaz. Uma pessoa do seu passado poderá propô-lhe uma ideia inovadora que irá ajudar a que tenha relação monetária e possa assim cometer algumas extravâncias. Não tem nada a perder este ano, por isso agarre oportunidade que o universo tenha para você. Só depende de si próprio. Na saúde Em 2017, o nativo de aquário deverá tomar alguns cuidados com o coração, mas para o final do ano pode surgir algumas complicações relacionadas com colesterol ou diabetes. E aconselho-se que durante este período faça uma vigia regular. E sobretudo, não deixe de procurar o seu médico. Sua flor para 2017 é Orquídeas Sua pedra Lápis Lazuli Amuleto Ferradura Coda Sorte Laranja Palavras de sucesso são Não há marcas que o tempo não apague. Números da sorte são 6 13 16 29 40 41 42 Então é isso seus bairros, muito obrigado por ter assistido este vídeo. Tudo de bom para você em 2017, que você consiga tudo o que você quer atualmente e futuramente. Sucesso para você de aquário. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui desse lado, a combinação de aquário, aqui mais um vídeo opcional. E para conhecer o canal e se inscrever, é essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui! E aí A soprattutto E aí E aí O que é que ele fica e vai ficar e vai vielleicht menor tempo em터io de 스� red. E aí 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 Amém.